Aí, galera, finalmente achei um daqueles lugarzinhos que tu pode comprar coisas. Olha isso aqui. Dá pra comprar... Olha! Só que eu tenho que pegar da minha bolsinha aqui, ó, que eu tô juntando aqui as granas, tudo. Bora gastar tudo aqui, velho. Meu Deus! Tu tá de sacanagem comigo que eu tenho que converter o bagulho. O cara não converte automático. O tipo é jewelry. Deixa eu olhar rapidão, velho. O que que tem pra vender aqui? Eu podia chegar assim e falar... Ô, mano, se tu não me vender baratinho, eu quebro toda tua loja. Mas não tem isso, não. Tá, vamos comprar aqui também. Deggings. Não tem vault bronze de novo. F. Vai. Sujei tudo o meu negócio. Ok. Tem coisa aqui dentro. Inscription, vai. Mano, eu tô comprando tudo só porque eu nunca tinha achado isso aqui. Tem vários que não valem a pena, mano. Realmente. Shield. Não tem bronze, não tem bronze. Calma. Shield. Cara, legal, né? Deve ter algumas coisas, umas trocas melhores escondidas em alguma casa aqui, né? Eu tô com pouco tempo e eu queria completar muito essa vault aqui. Não tem baú nenhum aqui. Como é que é? Vale a pena subir aqui? Ó, tem mais umas trocas aqui, ó. Nossa, eu acho que vale a pena, mano. Porque o bronze, ele é muito... Serve pra tudo, mas tem muita abundância, né? Então, é meio F. Vou botar de volta isso aqui. Simbora, simbora. E aí, gurizada? Aqui é o Danrique. Sejam todos bem-vindos à Bate Caverna. É, rapazes, eu fiz uma roupinha aqui de ninja. Mais ou menos. Na verdade, eu acho que é meu peitoral que tampa a minha boca, mano. Ah, tá. Agora faz sentido. Meu peitoral é tão grande que tampa a minha boca. Faz total sentido. É isso aí. Tô com uma armadurinha aqui do Black Knight. Gostei dela. Acho que combinou bastante com a minha base. E, galera, eu já fiz um cristalzinho aqui especial. Esse que tá aberto aqui atrás de mim, mano. Ele é muito especial. Ele tem bônus de baú de madeira 5x. Só que ele também tem várias coisas negativas nele também, cara. Vários random negativo. Então, eu quero ver se vai valer a pena isso aí ou não. Eu nem vou falar muito. Eu quero mostrar pra vocês na prática como que vai dar essa vault aí. Então, simbora. Quando tu põe bônus de baú, ele aumenta o número de baús. E o baú... Caraca, mano. Furious. Draining. Mano de regeneração. Trapped. Chunky mobs. Rapid mobs. E aqui, ó. 125 baús de wooden. E, pro meu azar, veio um scavenger. Mas tudo bem. A gente tá aqui pelo loot e não pela XP. Quero mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui, normalmente, vem dois, três baús nesses cantinhos assim. Dessa vez, galera, vai vir muito mais. Teria sido perfeito se nessa vault tivesse sido elixir, mano. E daí a gente podia só se preocupar em lootear. Mas tudo bem, vai. Aqui veio pouquinho ainda, mas vamos botar mais. Bora. Ó aquele cantinho ali, ó. Olha quanto baúzinho wooden. Top. Eu só tenho que me ligar que agora tá mais difícil, né? Porque os mobs tão mais escupidas, batem mais, são mais rápidos. Mas tudo bem. Deixa eu dar um jeito. Olha isso que quanto baú. Badger. Maneiro, maneiro. Será que tem algum segredo aqui embaixo? Aqui, ó. Nossa, descobri uma sala só porque os mobs tavam morrendo na lava. Aproveitar que eu tô num espaço bom aqui. Meu Deus, mas é muito? Como é que juntou tudo isso aqui aqui embaixo, velho? Ó. A entradinha. Ah, pegou dos dois lugares. Legal, legal. Bora. Se eu tivesse posto o bônus em Ornate, mano, ia ter vindo muito Ornate. Tem que ficar pertinho assim pra não queimar as coisas. Louco demais, mano. Bem escondidinho. É um nível inteiro escondido, praticamente. Olha quanto bolsinho de madeira. Não é normal isso aqui, cara. Não é normal. Eita, pega. Eita, pega. Também não é normal tanto... Ah, ele me pegou. Não é normal tanto trap. Tá difícil, galera. Tá difícil. Eu não consegui muita coisa de mineração. Gilded, então, tá complicado. Não dropou. Até veio uns quantos Gilded, mas não dropou as coisas que a gente precisava. Ó, leaving, a gente até tá quase acabando. O de leaving ali é de boa. Só falta mais um. Bora concentrar. E é assim que você morreu. Pronto. Eu tenho high ground. Tenho high ground, sacola. Vocês nunca assistiram Star Wars? Beleza? Bora. Vai ser complicado, galera. Vai ser complicado. O das moedinhas que eu achei que ia ser mais difícil, eu peguei, velho. E não peguei o das outras coisas. Meu Deus, um pequeno boss. Deixa pra lá. Não vale a pena. Peguei já uns bons itens ali. Muito muito, galera. Não deu, não deu. Paciência. Vamos correr pra saída que a gente já tá longe ainda. 30 segundos. Acho que eu vou morrer, na real. Eu tô muito longe, galera. Vocês não estão treinando. Eu tô do lado errado, velho. Eu tô do lado, eu tô do lado. Eu tô do lado errado, galera. Não, eu vou perder. Ainda bem que tá com bastante gases. Vai dar tempo. Peguei o clipe ali da roxinha pra poder mostrar pra vocês como foi o final dessa vault. Porque eu tava tão com o coração na mão que eu esqueci de gravar, galera. Todos os moderadores falando comigo aqui, inclusive, tá? Tem muita, muita vault que é assim, mano. Super emocionante. Então, se você quer ver isso aí, passa aqui na roxinha. A gente faz umas apostas também. Tem três opções. Ou eu vou vencer a vault, ou eu vou morrer na vault, ou eu vou fugir da vault. E aí, a galera fica colecionando ponto aqui. A galera fica falando que é o maior canal de apostas da Twitch ao mesmo. O pessoal fica tudo vedrado das apostas aqui, torcendo pra acontecer as coisas. Passa aqui, galera, também pra se unir a esse grupo aí, mano. Você vai ser muito bem-vindo, viu? É isso aí. Mas, galera, vamos lá, então. O objetivo agora é a gente comer o máximo possível de hambúrguer. Eu juntei desde o começo, praticamente, do Vault Hunters todos os meus hambúrguers. Eu tenho aqui uma quantidade bem generosa e tá começando a vir picles. Só que, maninho, eu acho que eu vou comer o máximo que der aqui e eu não vou juntar pra ter aquele hambúrguer melhor, eu acho. Vamos ver, vamos ver quanto de XP eu vou conseguir pegar. Porque eu penso assim, ó. A estratégia é assim, ó. Eu já tô com uma quantidade boa e isso vai conseguir fazer upar alguns níveis e esses alguns níveis vão me dar itens a mais. E esses itens a mais eu vou conseguir mais burger. E esses itens a mais eu vou conseguir abrir mais portas. E eu segurando esses níveis em hambúrguer não é tão inteligente. Pelo menos essa é a minha percepção no momento. Vamos ver se vai valer a pena, galera. Vamos ver. Caraca, galera, olha só. Eu tenho 18 desse aqui que já é o Salt Deluxe Cheeseburger. Ele é quase o nível máximo que seria do Burger Sauce, tá? Que a gente sabe que dá 20 mil de XP. Então eu quero comer um deles pra ver quanto de XP que vai dar. Lembrando que do nível 50 ao nível 60, cara, deu um pulo enorme na XP que a gente tem que catar. A gente tem que pegar 100 mil de XP basicamente cada nível. Antes era mais ou menos uns 30 mil, mais ou menos, né? Deu uma subida bem grande. Então estamos com 75 mil ali agora, né? Dá pra ver? Vamos comer um? Opa, deu um pulinho ali, hein? Cara, 2,400 de XP só. Mano, não sei se vai valer a pena, velho. Porque o outro dá 20 mil, velho. É muita diferença, mano. É uma diferença absurda. Não sei se vai valer a pena a gente comer isso aqui, não. Bom, com certeza eu não vou conseguir fazer tudo isso aqui de hambúrguer do máximo. Mas eu acho que os pequenininhos aqui eu poderia dar uma comida, hein? Vou comer os pequenos tudo, velho. Acho que os pequenininhos dá, né? Eu guardo esses aqui, ó, que estão bons. E como esses pequenos que estão sobrando. Se a gente olhar aqui esse Burger Sauce que é o último ingrediente que me falta ele vem acima de nível 75, mano. É muito nível até lá pra mim conseguir pegar esse cara. Mas também peguei um desse aqui dá muita XP, né? Só que eu acho que 20 mil de XP no nível 75 não deve ser muita coisa, sinceramente. Mas, cara, é uma vault quase completa ali, né? Nos níveis normais ali de coleta de item. Um pouco menos. Então eu acho que eu vou guardar realmente aqueles lá mas eu vou dar uma comida aqui em alguns sim, mano. Eu vou comer todos esses aqui, ó. Inclusive esses aqui. Só pra ver se eu vou conseguir o par de nível. Vamos ver. Ah, e eu tô com um artefato que me ajuda a comer isso aqui mais rápido. Aqui, galera. Tô aqui com o artefato. É esse aqui, ó. Na verdade não é um artefato, né? É um trinket. Teoricamente a gente come instantânea parada. Eu só tenho dois usos pro meu hambúrguer. Então a nossa rush de XP tá acabando, galera. Eu posso craftar mais, mas eu não sei. Eu não sei. Vamos lá. Vamos botar ele aqui no lugar já que ele não gasta fora da vault, né? E vamos começar a comer esses pequenininhos. Decidi que eu vou comer todos esses aqui. Será que vai upar? Será que vai upar dois níveis? Eu acho que dois níveis é muito, hein? Cara, não sei. Eu acho que vai upar um só. Vamos ver. Olha! Nossa! Ficou bem rapidinho. Uma bocada cada um, hein? Bora, bora. Ah, um nívelzinho upa, mas dois níveis impossível. Ah, até que rendeu bem. Até que rendeu bem. Tá, 56. Agora quero ver aqui, ó. Tô com 464. Esse primeiro aqui dá, sei lá, 200 XP cada um, mas é bastante que eu tenho, né? Então, sei lá, vamos ver. Ah, quero ver quanto que XP tá precisando. 98 mil ainda. Tá, beleza. Vamos lá. Tá me dando fome essa parada. Mentira, eu sempre tô com fome. Tá, galera. Os mais simples já foram e deu um nível e meio. Eu acho que deu mais XP do que eu pensava, mano. Nossa, esse aqui dá muito mais. Olha aquele... Olha aquele... Caraca, hein? E esse aqui é só, tipo... Tem o cheeseburger, né? E tem o tomate junto. O pô, velho! Eu não esperava isso. Caraca, mano. Vai. Olha esse aqui. Meu Deus. Eu não acredito. Eu achei que era pouco, mano. Eu não tinha parado pra pensar na matemática, não. Que beleza. Mas, ó, eu não vou ficar na fome, não. Eu vou comer mais. Guarda pra depois, Henrique. Mas calma, galera. A gente tem muito hambúrguer. É muito hambúrguer. E até lá, até o nível 65, eu até pego muito mais. Então, hoje é o dia de comer, velho. Bora. Boa. Vou comer mais, hein? Será que eu consigo pegar 60 com o que eu tenho aqui? Eu vou comer mais, hein, galera? Eu vou comer mais. Eu vou comer mais. Eu vou comer mais. Me viciei. Será que vai até os 60? Vai, 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 vai. Mano, é muito bom. Hambúrguer é muito bom, velho. Na moral, na moral. Chega, chega, chega de comer hambúrguer. Deixa eu tirar meu negócio aqui. Beleza. Vou guardar ali. Chega, chega. Estamos no nível 60. E agora, o que tem de nível 60 diferente? Bom, na verdade, eu meio que me lasquei fazendo isso. Porque eu pei tantos níveis junto que agora as vaults que eu fizer vão ser nível 60. Então, eles vão ser mais difíceis. Vai ter dado um pulo de dificuldade, né? Então, tem que me cuidar. Vamos ver o que a gente vê agora nessas vaults. Investigando as builds que a gente tem aqui disponível, eu me deparei com o Smite. O Smite normal não me interessa muito, mas a especialização dele, cara, faz com que eu tenha como se fosse um Thorns de só encostar no mob. Eu encosto no mob, atravessa os mobs andando, tá ligado? Eu encosto neles e eles tomam dano. Dano de Ability Power. 80% do meu Ability Power, tá? Ele gasta mana por causa disso e ele também gasta pelo tempo que fica ativo. Então, eu acho que é muito bom, cara. Se a gente combar isso com um Thorns de escudo, a gente basicamente vai ficar matando os mobs mais fracos instantaneamente sem precisar nem atacar eles. Isso é muito bom, porque vem aquelas hordinhas de bichinho fraquinho, tá ligado? E aí, é bom pra caramba essa parada. Então, duas coisas. Vai gastar mais mana e também vai requerer uma Ability Power melhor pra que ele seja mais eficiente. Eu só quero ver aqui, ó. Eu vou aprender. E agora que eu aprendi, eu consegui ver no nível 2 como é que vai funcionar. Ele vai gastar mais mana pelo Power e ele vai dar mais 10% de dano, ó. Tá? Então, é isso que eu faço quando eu aumento de nível. Gasta um pouquinho mais de mana cada vez que ele ativa e aumenta um pouco o dano. É interessante. Bem interessante. E esse Unbreaking que tá aqui, ele me dá mais resistência nos meus equipamentos. O que é bom, cara. Porque daí a gente aguenta mais porrada, né? Não fica quebrando tudo. Afinal, se a gente quer que os caras nos batam pra eles tomarem dano, é bom que a gente resista um pouco mais com esse Unbreaking aqui. Então, cara, eu vou selecionar essa especialização e a gente vai upar um pouco mais esse Smite. Ó, agora foi pro nível 3. Agora no nível 2. No nível 3 vai dar 100%. Vai dar 1.4. Não tá mudando nada, então vamos continuar upando. O Paper 5, que era o que eu tinha de ponto. Se for muito bom, eu até posso alocar pontos de outras áreas aqui que eu não tô usando muito. E tá dando agora, então, 120% do meu Ability Power. Gastando 1.8 de mana por Bolt. Eu acho que tá bom por enquanto. Vamos deixar assim. Eu combino isso aqui também com uma outra parada que eu tenho aqui agora, que é o Deplitted. Quando eu tô com pouca mana, eu dou bem mais dano, cara. Então, também é uma coisa boa deixar a mana um pouco mais pra baixo. Mas a gente também usa muita mana pra se curar, então não pode ser lá embaixo também, não. Tá, tá. Vamos lá, vamos lá. Vamos pensar isso aí mais pra frente. Isso aí que nos dá mais mana, a região de mana, normalmente é os equipamentos. Se vocês olharem aqui, meu capacete, ele me dá Ability Power ali, ó. Dá 18.5. Minha calça tá 19.5. Minha bota dá 18.5, mas meu peitoral não dá Ability Power. Eu quero botar Ability Power nele? Quero. Mas ele também já é do nível 54, agora eu tô no 60, já que eu dei esse pulo de XP. Eu acho que tá na hora de a gente craftar uns peitorais pra gente e torcer pra vir alguma coisa boa com status bons aí do que a gente precisa. Se não, paciência, a gente dá um jeito com outros peitorais. Mas vamos tentar, vamos tentar. Minha proficiência no peitoral está em incrível 0.1%. Juntei bastante material aqui, galera. Vou craftar tudo aqui no nível 60, bora. Beleza. Embora, mano. Tem que dar sorte, tem que dar sorte. Acabou. Acabou o material, acabou. Tô pobre. Vamos abrir essa parada aqui e ver se vem alguma coisa boa. E craftando tudo isso aí, eu estou com um incrível 3.1 de proficiência em peitoral. E aí eu consegui catar até umas coisinhas legais, cara. Não é tão ruim assim, não. Se liga só. Tá vindo ali, ó. 24 de Ability Power. Do nível 60 é muito forte, mano. 24 de Ability Power é muito bom. Isso que é Scrap, tá ligado? Aí esse aqui dá uma armadura. Dá uma Ability Power ali também. Esse aqui dá muita mana, velho. Olha isso. 36 de mana, mais 18% de mana. Mais 53% de mana regen. É o cara da mana. Olha, as armaduras que estão vindo não estão tão ruins assim, mesmo sendo Scrap. Vai ser difícil de decidir aqui qual que eu vou pegar, hein. Mas calma. Essas aqui de baixo provavelmente... É, daqui de baixo provavelmente a gente vai passar meio reto. Tem umas outras que são melhorzinhas aqui. Tem umas que aumentam o ataque também. Bom pra caramba. Ó, começou a vir as comuns agora. Vários comuns aqui. Eu vou olhar com calma se eu tô mostrando rapidinho pra vocês. 10% de resistência. Adoro. Ok, tem que dar uma olhada. Tem que dar uma olhada agora direitinho. Mas o máximo que veio foi comum. Tá. É, galera. Eu decidi ficar com esse peitoral. Ele tá com armadura 16, que é basicamente a mesma que eu tenho. Ability Power aumenta ali em 13 mais 1. O bom é que dá 10% de resistência. Isso deixa... Cara, isso faz diferença, mano. Faz diferença. E ele tem um sufixo ali em aberto que eu vou colocar em mana regen pra dar uma equilibrada com essa mana regen que eu vou perder agora. Porque é o único peitoral que eu tenho. A única coisa que eu tenho em mana regen é no peitoral. Então, vou dar uma equilibrada e vou acabar perdendo um pouco de item highlight ali. Então, vamos lá. Sorte. 36. Boa. Tá. Beleza. Vamos trocar aqui, então, esse peitoral. E pra vocês terem uma ideia de como que eu fiquei, na questão de item highlight, item quantity, que é super importante, na minha opinião, porque tu ganha muito mais item nas voltas, tu pode olhar aqui, ó. A gente tem aqui, ó. Item quantity tá em 17% e item highlight tá em quase 70%. Então, já tá bom. Tá bom assim, né? Eu ter perdido um pouquinho, não tem problema. Vamos agora dar uma melhorada nisso aqui, na aparência dele, essas paredas todas e botar o resto pra queimar aqui. Teste número 1. Ele tem um custo pra manter ativo. O Spark, né? Será que ele tem algum efeito visual? Não. Ele deu um psst. E aí, tipo, teoricamente, agora eu tô com o efeito ativo. Minha mana ficou em 99, porque teoricamente ele gasta e regenera, gasta e regenera. Por isso que eu acho que é bom tu ter bastante mana regen. Meu Deus, olha a minha mana. E olha o dano que os bichos tão levando. Pera. Tá. Olha só, eu tô com 100% a mais de dano por causa daquele meu skill lá, né? 221 de dano aqui. Ok. E esse dano a mais de 100%, ele não dá dano a mais também ali no Bolt, ó. Ah, ele desligou. Ficou sem mana e ele desligou. Ah, bom testar, hein? Foi bom testar, hein, galera? É, rapaziada. Tá, tá. Beleza, vamos fazer um novo cristal aqui, galera. E vamos lá ver se a gente consegue fazer esse teste na marra. Aí, galera, preparei aqui um cristal especial. Ele tem Living 5X, então vai ter mais baú de Living. E ele tem bônus de Living. Então vai aparecer baús Living por alguns lugares meio aleatórios. E ele tem os Handles negativos ali e Wild. Mas ele é Elixir Rush. Então tudo que vier de negativo, de sumonar mais mob, etc., teoricamente me ajuda. O Wild é uma dessas coisas. O Wild faz com que spawne mobs aleatórios ali pela sala quando você entra nela. Com isso feito, podemos testar a parada toda aqui. Me desejem sorte. E eu também peguei o Living. Foi de propósito porque, mano, eu tô com uns negócios emperrados aqui, ó. Faz um tempão que é coisa de Living Chest aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver que coisas negativas vai ter saído pra mim aí. É uma roleta, mano. Isso aí pode ser coisa boa ou coisa ruim. Elixir, vamos lá. Wild, a gente sabia. Furious, mais dano. Chunk, mais vida. Trapped, mais Trapped. E Shorted. Ou seja, uma vault mais curtinha. Né? Menos tempo. Mas tudo bem, vamos lá. Elixir dá pra ficar catando tudo, mano. Eu adoro Elixir, mano. Pra mim é melhor. Ó, esse cara aqui não veio de spawner nenhum. Tá de boa. Os danos do nível 60 parece que não contam absurdos. Mas não vou falar muito antes, né? Porque pode ser que... Beleza. Ok. E se eu usar o vault? Tá. Minha mana vai pras cucunhas, né, velho? Eu tenho que fazer alguma coisa a respeito dessa mana. Deixa eu ativar aqui, que tava desativado. Beleza, vamos lá pegar as coisas. E Elixir é aquele negócio. É uma caixinha de surpresa. A gente não sabe o que vai dar pra ser Elixir, o que não vai dar. Vamos testar aí, né? Ó, já matei os mobzinhos ali. Ó, tá dando bastante XP matar o mob, pelo jeito. Minerar talvez dê bom também. Só testando pra ver. Olá, meu querido de 500 de vida. Caraca, ele tomou um... Mano! Caraca, mano. Fuzilou o cara. Que loucura. Mas, sinceramente, essa parada aqui serve muito mais pros mobs fraquinhos, né? Tipo esses aqui, quando tem um monte em volta. Mas tudo bem. Vamos tentar economizar, né? Ó, os living aí aparecendo. Boa. Olha quanto living tem aqui, galera. Tá absurdo. Aí, galera. É o seguinte. Eu acho que vale sempre a pena deixar ativo esse skill de choque. E aí ele vai manter a minha mana um pouco mais baixa. Como eu tinha falado antes, isso é bom pra mim que eu consigo dar mais dano, né? O dobro de dano por estar com a mana baixa. Isso é muito legal, cara. O ruim é que, teoricamente, tu não tem como se curar se você está com a mana baixa. Só que eu tenho minha curinha ali, né? Eu tenho a minha... Minha cachaçinha ali que me cura bastante. Então eu acho que eu consigo dar uma equilibrada. Saca? Eu tenho que me acostumar mais agora que eu tenho que parar pra beber o negócio. Tem até uma paradinha que eu tô... Tô afim de usar. Que é aquele trinket que eu usei pra comer os hambúrgueres rapidamente. Ele funciona na volta, né, mano? Também funciona pra poção. Então, teoricamente, o problema de beber poção é que tem que parar um pouco e tomar ela, né? Mas, se tu for pensar, né, velho? Em teoria, eu não vou precisar parar com aquele trinket lá. Então talvez seja um combo interessantíssimo pra gente fazer. Outra coisa que eu tô pensando também é em combate aqui com o Thorns, mano. Ele vai tomar dois danos. Será? Ou será que ele vai cancelar? Porque ele vai estar vermelho, tipo... Ó, tá vendo? Spam click não funciona. Tá ligado? Eu não sei. Eu teria que testar pra ver se o Thorns é bom ou não. Deixa eu matar o pequeno primeiro. Beleza. Ó, minha mana tá no 40. Opa, quantas minhas? Ai. Ó, tô com dano dobrado. Vou ativar o dano dobrado de novo. Toma. Muito bom esse dano dobrado, velho. É muita diferença. Ótimo. Então eu tenho que ver. Eu tenho que ver se o Thorns conseguir funcionar junto. Os bichos vão encostar em mim e vão morrer, velho. Na moral. Mais living chest. Tô também com uma outra dúvida aqui, galera. Teoricamente, esse negócio aqui dá dano pelo minha ability power, né? E se eu tivesse com uma wand boladones na mão? Que mantivesse, tipo, teoricamente, a minha mana alta, uma ability power absurdo e mais um escudo de Thorns. Tá ligado? Podemos brincar com isso aí, hein? O maluco me bate e morre. Esse é o ponto. A coisa que eu quiser eu puxo a espada, né? Testaremos. Testaremos. Pensando em novas builds, pensando no progresso aí que a gente vai ter, eu pensei agora nas wands. Eu não abordei wand com vocês profundamente porque não era a hora ainda. Realmente não vale a pena usar wand assim à toa, mas ela serve pra ser posta na segunda mão, cara. Então tu pode usar uma espada, por exemplo, e uma wand. Ela serve como se fosse um escudo, então. E essa aqui, no meu caso, me dá 30 de ability power isso significa que o meu raio tira dano pra um boné. Olha isso, cara. 120 de dano. É mais que minha porrada normal. É um absurdo, cara. É um absurdo. Talvez eu virei mago, hein? Mas tem que lembrar que tem o thorns também, né, cara? E aí o thorns. Eu tô com um escudinho aqui que tem praticamente 50 de thorns. E ele tem ainda lucky hit, que é uma coisa que a gente não tá usando ainda porque lucky hit é um ataque que faz um efeito. Pra ter esse efeito, tu vai ter que gastar pontos. Aqui, ó. Ou ele pode dar muito mais dano, que é um dano absurdamente alto. Ou tu pode regenerar a mana. Ou tu pode curar a sua vida. Ou você pode atacar em área. Então tu tem que escolher aqui. Tu tem 6 pontos pra botar. Teoricamente, tu pode botar no máximo de 2 aqui deles. E aí, só que tu tem que ter o lucky hit. E o lucky hit só vem a partir do escudo e da arma. E aí eu fico pensando, cara, como que vai ser a nossa build, né? Tá, vamos primeiro testar esse skill aqui com o torts, tá? Porque como vocês viram, ó, ele toma muito mais raio, mas ele não toma dano por todos os raios. Presta bem atenção. Então, isso significa que eu estou desperdiçando mana. Deu 10 raios ali e deu 3 só danos, entendeu? Eu acho que o mob também fica com esse tempo de invencibilidade. O que faz com que o spark não seja tão bom se tu optar por ter um bom torts no escudo. Vamos testar. Galerinha, olha só. Escudinho aqui com quase 50 de dano, né? De torts. Mas a nossa habilidade de choque está ativa já. Simbora. Quero ver se vai estacar ou não. Se um vai anular o outro ou não, né? Tem que ver, tem que ver. Eu sei que o torno só ativa quando bate, né? Mas o cara chegou pertinho, bate. Volte nova. Ó! Tá! Ó, 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 ó. Tá, beleza. Ó, o cara tomou o torts. Calma aí, calma aí. Tornos. Ó lá, deu um dano no cara. Beleza, beleza. Cadê o raio? É, o negócio... Um ativa... Antes, né? Hum... Complicado. Não sei, não sei, galera. Não sei. Tá. Volte nova, velho. Ok. Tá. Eu tenho que encontrar uns obelisquinhos. Ó, galera. Eu tô tentando aqui, mano. Tipo assim, se eles me batem, eles estão dando muito dano. Porque a minha defesa tá muito baixa, né? Eu tô com 51 só de armadura. Eu poderia ter mais de 70 já se eu focasse em armadura e focasse em outras coisas. Mas não é o caso, né? Eu tô com os itens de catar mais loot. E aí, tipo, não vale a pena eu esperar os caras me bater. O Thoris ajuda pra caramba? Ajuda. E eu tô sentindo que um tá meio que anulando o outro, querendo ou não, por causa daquele esquema de invencibilidade. Então não tá valendo muito a pena deixar o Spark ativo com esse escudo aqui. E o outro escudo que eu tinha valia bastante a pena pra mim porque ele tinha resistência. Então eu ficava com uma resistência maior. Tô com uma resistência mais baixa ainda. Então é complicadinho. Essa vault aqui ela é diferentona e ela parece que eu tenho que matar tipo os boss ali que tem que matar com aqueles nossos obeliscos que estão ali em cima. Só que, meu querido, eu tô muito fraco desse jeito. Eu devia ter pego outro escudo. Eu não vou ficar mais nessa vault não. Não, deixa pra lá, vai. Vou dar bail. Vou dar bail. A nossa estratégia era testar, galera. Era testar. Não fazer vault, então. Galera, são estratégias que a gente tá montando pra tentar ficar mais forte. Eu já tô com umas mais boladinhas aqui na cabeça. Eu vou me preparar agora pra esse desafio. Talvez esse desafio só apareça depois do nível 60 e eu já entrei com ele, hein? Eu realmente acho que eu não estou forte o suficiente pra isso. Eu tava só querendo testar a parada. Por isso que eu vazei. Mas no próximo vídeo a gente vai fazer uma espada muito bolada com Lucky Hit e aí a gente vai estar pronto pra enfrentar ali os boss, guardiões e o que vier naquela vault ali, beleza? Se vocês querem ver, se inscreve aí no canal e tem a playlist toda na descrição se vocês quiserem assistir diretão daqui pra frente tudo. Adiciona meus favoritos e tal. Olhar os vídeos anteriores se você perdeu. E é isso, mano. Vejo vocês no próximo vídeo. É isso aí. Um abraço e até lá. Fui!